Cuidado lindas Dizem palavrinhas doces quando estão à nossa beira Mas lá no fundo conseguimos bem topá-los A conversa é fiada e a cantar parecem galos Se querem tudo não levam nada Se não são meigos à caldeirada Cuidado lindas não se deixem enganar A cantiga do bandido sabe bem eles cantar Se querem tudo não levam nada Se não são meigos à caldeirada Cuidado lindas não se deixem enganar A cantiga do bandido sabe bem eles cantar Cuidado lindas não se deixem enganar Estes homens querem tudo e depois toca a serpar As nossas meiras não andaram a criar As suas ricas filhinhas para alguém as aldrabar Cuidado lindas elas querem brincadeira Dizem palavrinhas doces quando estão à nossa beira Mas lá no fundo conseguimos bem topá-los A conversa é fiada e a cantar parecem galos Se querem tudo não levam nada Se não são meigos à caldeirada Cuidado lindas não se deixem enganar A cantiga do bandido sabe bem eles cantar Se querem tudo não levam nada Se não são meigos à caldeirada Cuidado lindas não se deixem enganar A cantiga do bandido sabe bem eles cantar Se querem tudo, não levam nada Se não são meigos, há caldeirada Cuidado lindas, não se deixem enganar A cantiga do bandido, sabe bem eles cantar Se querem tudo, não levam nada Se não são meigos, há caldeirada Cuidado lindas, não se deixem enganar A cantiga do bandido, sabe bem eles cantar